Música 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 Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim E colocou em meu caminho, fez na rua de água Música Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim E colocou em meu caminho, fez na rua de água O amor que você sempre é, o amor que você me traz Pois tem você, é dação de palco, é melhor, não cresceu devagarinho E ela é o pai, sou do Deus